A previsão de inauguração é 22 de dezembro e a migração para cá vai ser progressiva. Em setembro já migra a terra e a hóspede, logo a seguir educação, imediatamente saúde. E aí vamos chegando, vamos se acomodando, até que se viesse tudo de uma vez, dá um parafuso geral no pessoal. Então a gente vai devagarzinho, vamos lá aprendendo com os outros, implantando a segurança coletiva, os meios de limpeza, a parte de cafezinho, a reprografia, xerox, enfim, toda a sistemática do prédio vai sendo implantada progressivamente para os servidores que forem chegando. Se chegar tudo de uma vez, eles trazem os hábitos de onde estão e é difícil a gente corrigir. Então a gente vai entrando passo a passo e treinados para o novo funcionamento do Comprensa Rio Madeira. Inauguração, 22 de dezembro. A ultimativa é de 60 milhões por ano de economia. Assim já ela é calculada, mas tem as economias de vantagem de atendimento, de qualidade de atendimento do cidadão. Tem outras economias que a gente não consegue detectar de imediato, mas elas virão depois. Mas certo é que ela vai dar um fôlego muito bom no custo, na eficiência do gasto público em Rondônia. Além de ter uma sintonia, todo mundo perto, todo mundo próximo, as reuniões, os encontros bem rápidos, a procuradoria, a controladoria, tudo pertinho, a casa militar, tudo ali ao alcance da mão. Fico economizando combustível, carro na rua, batida, prejuízo e assim vai. Então, certo é que o complexo aqui está sendo, não é copiado, nós estamos ajustando o nosso modelo, é o modelo da cidade administrativa de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é também muito recente e nós vamos pegar com ele todo o conhecimento que ele já tem, as dúvidas que ele tiver no início e implantar um modelo maravilhoso e eles têm vindo aqui nos ajudar, nós temos ido lá também, em Minas Gerais. Esse é que vai ser um sistema de uma dinâmica e funcional excelente.